O senador Carlos Viana do Podemos se reuniu com o ministro dos transportes Renan Filho na manhã desta quarta-feira para pedir a duplicação no trecho de 70 km da BR-381 entre a cidade de Periquita e o governador Valadares. O chefe da pasta se comprometeu a estudar a obra e estimou que até outubro deste ano um cronograma final de estudos para determinar os próximos passos da duplicação será apresentado aqui. Tem uma fala sobre isso? A primeira 381, os 70 km entre o governador Valadares e Periquita que não estão previstos no edital, trouxe ao ministro aqui o pedido e a importância dessa obra para que a gente feche todo o ciclo para a região leste que começou com a 116 concessionada até Valadares e agora até Belo Horizonte. Então, ministro, esses 70 km para nós é fundamental que o governo faça e que a gente entregue sem mexer no edital porque nós já há quatro anos estamos numa angústia tremenda sobre essa duplicação. Então, quero agradecer, o ministro já colocou em pauta a possibilidade de trabalharmos no orçamento para os 70 km que ainda faltam e uma boa notícia para Valadares. Primeiro, queria agradecer pela visita que os representantes de Uberaba e por tratar de assuntos tão importantes para Minas Gerais e para o Brasil. O Leilão da 381 está na rua e nós vamos estudar uma possibilidade de fazer esse trecho de governador Valadares até Periquita de 70 km com recursos da União, somando esforço aqui do ministério, o senhor lá no Senado pelo orçamento, vamos trabalhar juntos. Aí sim, né? Tomara que aconteça o quanto antes, né? Essa duplicação aí, né? Obrigado aí ao senador Carlos Viana. Obrigado.